Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo eu vou falar pra vocês da situação do Joelton O Joelton que é um cara que foi revelado pelo esporte, hoje ele é jogador do Newcastle da Inglaterra E é um dos melhores jogadores em atividade hoje na Inglaterra, tá? É um jogador que praticamente todas as rodadas ele é eleito o melhor jogador em campo, né? Ele realmente, pela torcida ele é eleito como o melhor jogador do Newcastle, pela imprensa inglesa ele é dito como o melhor jogador do Newcastle E um dos melhores volantes ali da Premier League Mas a pergunta que fica é, dentre todos esses destaques mundiais que vem acontecendo com o Joelton Por que que o Tite, ele não convoca o Joelton? Por que que ele não convocou o Joelton? O Joelton não começou a jogar bem agora, né? O Joelton tá emendando quase dois anos jogando bem Fez uma última temporada sensacional na Premier League esse ano Iniciou bem novamente E já adianto pra vocês, tá? Não é problema porque tá fechado, porque não tem nada de fechado O Tite hoje fez a convocação e convocou alguns jogadores que nunca tinham sido convocados São surpresas na seleção brasileira Então por que que ele não convoca o Joelton? Será que é preconceito? Será que de fato ali ele não foi com a cara do Joelton? Eu vou estar falando pra vocês o real motivo que eu acredito pro Tite não convocar de fato ali o Joelton E vou estar falando pra vocês também da escalação da arbitragem, tá? A Edna Alves, ela foi escalada como árbitra pro jogo entre esporte e Bahia Será que é uma árbitra aí que realmente tem um bom trabalho? Será que não pode prejudicar o esporte? Vou estar falando tudo isso aqui pra vocês Só quero pedir pra você o seguinte, irmão Não tá inscrito aqui Clica no botão de inscrever e deixa o teu like Porque aqui é conteúdo todo dia, cara Pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, informações, live Vai vir um programa novo aqui no canal Inclusive às 18 horas Em breve ele vai anunciar quando vai começar Com o Vinícius Caxangá Que é o estagiário novo contratado aqui do canal do Luna Então, pô, pra não perder nada Clica no botão de inscrever, deixa o teu like Ativa o sininho A gente vai falar também muito de Copa do Mundo a partir de agora, tá? Amistosos da seleção Convocação pra Copa do Mundo Todos os jogos Todos os jogos da seleção brasileira Você vai estar vendo tudo aqui Copa do Mundo Você vai ver aqui no canal do Luna Então pra não perder nada Já te inscreve Ativa o sininho de notificação E deixa o like pra me ajudar E agora que você fez tudo isso Vamos lá falar de todas essas informações aí Do esporte, da arbitragem Que vai apitar o Esporte Bahia E por que o Tite não convoca o Joelton Vamos lá, cara Primeiro vamos falar dessa arbitragem Que já foi confirmada pro jogo de segunda-feira Entre Esporte e Bahia Jogo de extrema importância pro Esporte aí Pra tentar novamente ali Ver se encosta no G4 Enfim, é Isso que já tá desmotivando o torcedor Porque o Esporte não vem fazendo De fato a sua parte Edna Alves Batista, da FIFA Vai apitar Esporte e Bahia É uma árbitra realmente que Eu gostei, tá? É uma árbitra ali que não comprometeu Alguns jogos do Esporte Só pra rolar pra vocês aqui Os jogos que ela apitou anteriormente A apitou Grêmio 0 Chapecoense 1 Esporte 2 Tombense 0 A apitou CRB 2 Chapecoense 1 A apitou Nautico 1 CSA 1 A apitou alguns jogos da Série B Bahia 3 Tombense 1 Então é Esporte 0 Brusque 0 Então é um árbitro que Realmente não comprometeu Eu gosto muito dessa arbitragem Acho que ela é uma pessoa ali Que ela consegue realmente Como árbitro ali Colocar uma moral dentro do campo Não vai na emoção de fato Então pra mim Tá bem servido Eu vi muita gente reclamando da Edna Eu sinceramente Não tenho nada contra a arbitragem Eu tenho mais preocupações Com relação ao esporte Que não vem jogando bem Essa que é a verdade Mas com relação a arbitragem Tô bem tranquilo Gostei da escolha da Edna E agora falando sobre a Seleção Brasileira Hoje o Tite Ele fez lá A convocação dele Pra Seleção Brasileira Eu vou colocar a foto Pra vocês verem aí De fato aí A escalação da Seleção Brasileira Como vocês estão vendo aí Alisson Ederson Weberton Danilo Alexandro E Alex Telles A zaga ele colocou ali Com o Bremer Militão Thiago Silva Marquinhos E o Ibanez Ele colocou também ali Que é uma das novidades aí O Bremer também É outra novidade Os meias Bruno Guimarães Casimiro Fabinho Fred Lucas Paquetá E o Everton Ribeiro E o ataque Ele trouxeria O Antônio Firmino Matheus Cunha Neymar Pedro Rafinha Richarlson Vinícius Júnior E o Rodraigo Então É realmente Uma seleção ali Muito boa Na minha visão É uma seleção Que realmente Para mim Vai fazer uma boa copa Terendo algumas ressalvas Ele está investindo Tentando testar Um atacante Não trouxe ali Um lateral direito Mas a pergunta Que fica Por que o Joel Então não teve oportunidade Aí você vai falar Felipe Por que a seleção Já está fechada Não tem nada de fechada O Bremer E o Roger E Banhas Né Esses dois jogadores Aí foram convocados Não vinham sendo convocados Aí né Geralmente a gente vê ali O Léo Ortiz Na zaga Sendo convocado ali Algo que a gente viu Que mudou agora Então por que Que dá oportunidade Para um E não dá para outro Eu penso da seguinte forma Tá Essa aqui é a minha opinião Para mim o Tite Ele é um técnico Muito panelinha E quando eu falo Panelinha Não é uma coisa ruim não Porque cada técnico Ele tem ali realmente Os seus jogadores Né Que você tem mais confiança Né Por exemplo Aqui Nessa lista aqui Ele não deixa de convocar O Thiago Silva Por exemplo Que já é um jogador De uma idade avançada Mas que vem jogando bem Mas se a gente analisar Os números de fato Tem outros aguentos Que vem fazendo temporadas Melhores do que o Thiago Silva Mas é um jogador De confiança Né O próprio Alex Teres É um jogador que Pô Para mim não rende Não sei porque está na seleção brasileira Mas de fato ali O Tite tem como confiança Só que existe um problema O técnico da seleção brasileira Ele é técnico da seleção brasileira Ele não é técnico realmente ali E do time dele De fato ali Então Desde criança Eu aprendi a ver Que o técnico da seleção Ele convoca Quem está num momento melhor Quem está realmente Entregando muito mais Casimiro tem que estar Né O Everton Ribeiro Já não sei se teria que estar Mas o Fabinho Por exemplo O Fabinho joga muito Mas eu vejo hoje O Joel Estão jogando mais Do que o Fabinho Essa é a minha opinião A própria Premier League Se você pegar os números Do Fabinho Atrelado ali Aos números ali também Do Joel Você vai ver que ele está Jogando muito mais Então eu não vejo Como preconceito Eu não vejo como preconceito Sendo bem Bem sincero Eu vejo de fato Ali como uma panelinha Né E não é uma coisa ruim Agora Se a gente olhar para o lado Da seleção de fato Para mim Deveria ser convocado Quem está jogando melhor Quem está entregando mais E para mim Quem entrega mais hoje É o Joel Então é a sensação Da Premier League Inclusive Sendo muito elogiado Pelo Klopp Né Que é o técnico do Liverpool Acho bem improvável Que se ele manter Esse nível Que ele está jogando Ele continue no Newcastle Apesar que o Newcastle Vai fazer aí Algumas Algumas contratações Pontuagens Ainda na próxima janela Do final do ano Vai trazer uma galera boa aí Mas acho bem improvável Ele ficar Acho que ele vai ir Para um dos grandes Inclusive Para um Liverpool Ou quem sabe Para um Chelsea Ou quem sabe Joga na Espanha Tem até rumores Que falam ali Que é um jogador Que poderia se encaixar ali No próprio Barcelona Real Madrid Enfim É um jogador Que realmente Está chamando a atenção Do mundo Infelizmente O único que não convoca É o Tite Porque de fato Ele tem essa panelinha dele ali Não vejo preconceito Até porque ele já chegou A convocar em certos momentos O Diego Souza Quando jogava no esporte Então Eu não vejo o cara Olhar muito para o Cep Eu vejo de fato Ele olhar para o futebol E no futebol Para mim O Tite está errando bastante De nem ter dado Uma oportunidade Para testar ali O Joel Mas eu quero ver a tua opinião Qual é a tua opinião Você acha que é preconceito Você acha que não Você acha que concorda Como eu ali Que é uma panelinha Que já tem ali E é muito difícil De furar aquela panelinha Deixa aqui nos comentários Eu quero de fato Eu ver a opinião de vocês Porque eu não consigo entender Para mim é um jogador De muita qualidade De muito talento Mas que é O Tite simplesmente Não dá a mínima Essa aqui é a minha visão E é claro Vou continuar atento Fica tranquilo Que eu vou trazer informações Da seleção brasileira Esses dois amistosos Que eles vão fazer Na França E a seleção E eu vou fazer Pré-jogo Pós-jogo Vou explicar tudo certinho Para vocês aí Agora é clima de Copa do Mundo Também aqui no canal Estou até com algo aqui Inclusive Já entrando no clima E é claro Qualquer informação Eu volto Trago tudo na íntegra Tá bom? Um abraço para todo mundo Até a próxima Sextou Tchau, tchau